Fique assim empolgado. Obrigado, Jorge. Agradeço também o LACNOG. Eu estava pensando agora, enquanto eu ouvia a apresentação do Benoit, que é bem interessante essa união de temas semelhantes ou que estão vinculados de alguma forma, porque eu tenho um pouco de IETF na minha apresentação, então o Benoit me ajudou bastante. Vamos falar sobre a análise de BGP por Pants na região. Em algumas ocações eu tenho falado que não é um tema que seja muito conversado, BGP, mas é bem interessante. Então agora vamos falar um pouco sobre a motivação deste trabalho. Basicamente, ainda temos um rascunho no quadro de IETF do grupo de trabalho, que é sobre essas operações e até agora temos um rascunho, ainda não é, um RFC, que fala sobre perpending no mundo. Entende a técnica? Quem entende a técnica aqui, eu tenho certeza que mais da metade já fez perpending, estamos fazendo e faremos perpending no futuro. E esse rascunho menciona algumas questões impactantes, por exemplo, quando nós colocamos perpending, temos um consumo de redes, um consumo de memória. E parte do ensinamento aqui, eu adianto um pouco, é que não necessariamente sempre temos que ter perpending. E esse documento chegou a uma postagem, a um blog do LACNIC, caso vocês queiram dar uma olhada. E basicamente falamos sobre o AS Path Perpending, o perpending do caminho do sistema autônomo. Se alguém não conhece o que é, aqui temos um diagrama que vai do router que está mais para a esquerda até o router C. Em condições normais, vamos ir por cima, do A até o C. Mas, na hora de utilizar perpending, vamos por baixo. Vamos imaginar que estamos colocando os perpending no router C. E o tráfego de A tem que ir pela parte de baixo. Qual o motivo? Bom, engenharia de tráfego, e podem existir muitos motivos por trás disso. Mas, qual é o meu objetivo de tudo isso? Eu vou mencionar o que nós fizemos aqui em LACNIC, que foi uma revisão detalhada das tabelas BGP de roteamento, tanto em IPv4 quanto em IPv6. E eu vou apresentar os resultados em relação aos prependings. A fonte dos dados está aqui. Temos o Delegated Extended do LACNIC, que eu acho que muitos de vocês conhecem, as tabelas BGP que nós sempre utilizamos. E agradeço a quem disponibiliza essas tabelas todos os dias. Aqui tem o escopo, e eu quero falar mais em detalhe, porque na hora de fazer esse projeto e essa análise, quando nós começamos a trabalhar, havia muitas formas de fazer isso. Então, temos análise de prependings de BGP na região. Mas, qual é a região? Os prefixes do LACNIC? Os sistemas autônomos do LACNIC? Na verdade, onde estejam os dois? Para este trabalho, nós consideramos todos os prefixes do mundo, mas sempre que o caminho do sistema autônomo tivesse pelo menos um S correspondente a LACNIC. As ferramentas utilizadas foram Python 3, Jupyter Labs, tabelas BGP no formato show IPvGP. E aqui temos um exemplo. Este exemplo é da saída analisada. Certamente todos vocês já conhecem. Aqui temos um prefixo IPv6. E temos três Next Hopes, e cada um tem o seu AS Path, o caminho do sistema autônomo. Estávamos tentando encontrar repetições, o que indica um Perpend. Vamos agora falar diretamente dos resultados, que eu acho que é o que vocês estão esperando. E qualquer dúvida que vocês tenham, logicamente, podem perguntar mais para frente. Esse é o único resultado que tem a ver com o Perpend, que são quantos prefixos nós analisamos. No mundo IPv6, 214 mil prefixos. Isso é até agosto deste ano. E em relação ao IPv4, quase um milhão de prefixos. 978 mil prefixos. E lembrem-se, por favor, que cada prefixo pode ter muitos caminhos. Podemos ter vários caminhos do sistema autônomo para cada um deles. No primeiro, vamos ver aqui este gráfico, em que eu tentei matar dois coelhos com uma cajada só, porque aqui temos a quantidade de prefixos totais do lado direito, IPv4 do lado esquerdo, IPv6. E também vemos quantos tem Perpents. Justamente no mundo de IPv4, temos 167 mil prefixos. Desse quase um milhão de prefixos globais, temos 168 mil prefixos na região. E desses, 35 mil, 154 tem Perpents. E no mundo IPv6, 64 mil prefixos e 16 mil desses tem Perpents. Então, lembrem-se, mais uma vez, tudo isso tem a ver com caminhos do sistema autônomo que tenham pelo menos um na América Latina. Vamos falar agora dos resultados obtidos. No que tem a ver com Perpents em si. Aqui vemos os sistemas autônomos single-homed. E o que isso significa? Significa quando temos unicamente um único fornecedor de AppStream. É só isso. E em IPv6, temos 296 casos e no mundo IPv4, 753 casos. E esses single-homed estão fazendo esses Perpents, algo que, na verdade, não tem muito sentido. Por quê? Porque com essa engenharia de tráfego, não conseguiremos fazer nada. Então, mais uma vez, temos que lembrar isso, temos que entender que isso não faz sentido. E além do mais, com os recursos, com a memória, com o CPU e tudo mais. E este é um dos casos que foram mencionados como melhores práticas, não fazer Perpents quando temos single-home. Aqui temos um outro caso interessante. Quando temos mais de cinco Perpents no caminho do sistema autônomo para IPv6, 4.177. para IPv4, 3.903. E o que acontece nesse sentido? Mais uma vez, como mencionamos naquele documento rascunho, essa é uma má prática. E eu vou explicar o porquê disso. Se nós consideramos o ecossistema da internet, de alguma forma, e nós avaliamos a profundeza desses destinos, mais de 80% dos destinos dos caminhos do sistema autônomo tem uma proximidade de cinco AS, de cinco pulos de sistemas autônomos. E o que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos mais de cinco Perpents. Na verdade, quando passamos pelo sexto, sétimo ou oitavo Perpents, o impacto será muito pequeno ou não haverá nenhum tipo de impacto. Então, nós temos que tentar ser amigáveis com os BGPs, porque nós estamos, de alguma forma, poluindo o seu roteamento e utilizando Perpents que não fazem o menor sentido. De fato, hoje de manhã, tivemos uma conversa bastante semelhante no stand do Luck, nem que estávamos falando sobre este tema. Ali vocês têm um gráfico e esse 80% dos destinos estão nos cinco S ao redor? Não, não acontece assim. Na verdade, a grande maioria do tráfego está muito mais próxima, de fato, até 95% do tráfego, aproximadamente. Então, nós já sabemos que isso não vale a pena. E também está ali no documento. Se, de repente, alguém está se sentindo um pouco curioso, está se perguntando onde acontece o Perpente, bom, acho que não há muitas surpresas. Na grande maioria dos casos, é no sistema autônomo de origem, aqui estamos analisando o caminho do sistema autônomo de forma inversa. E também temos o fornecedor de AppStream, que também acontece e mais para cima também pode ocorrer. E é bem interessante avaliar isso, porque talvez alguns de vocês podem se ver preocupados, porque vocês estão fazendo o anúncio dos endereços e, para bem ou para mal, o fornecedor de AppStream acaba modificando e, lógico, que isso terá um impacto no tráfego de vocês. E aqui nós estamos comparando se existem mais Perpentes no âmbito do sistema autônomo de 16-bit, em comparação com 32-bit. E vimos que no mundo de 32-bit, há mais Perpentes no IPv4, mas no mundo de 16-bit, há mais Perpentes no IPv6. Isso é algo bastante curioso. Aqui nós deveríamos analisar mais em detalhe esses resultados. Eu já estou quase terminando. Aqui temos o top 5 dos países que mais tem Perpentes na nossa região. Na verdade, é o que tem menos Perpentes, a melhor fotografia. Por exemplo, temos Suriname, Goiânia e Costa Rica. São os que temos aqui na parte esquerda, que é para o IPv6. E no lado esquerdo, com o IPv4, temos Coração, Cuba e El Salvador. E se vocês se perguntam o que significa esse rádio que está ali, no caso de Suriname, por exemplo, quer dizer que a cada 60 vezes em que temos um caminho do sistema autônomo, em que Suriname aparecia, tínhamos um Perpente. Quer dizer que é pouco o número de Perpentes em Suriname. A mesma coisa, Goiânia e Costa Rica. Depois, agora sim, temos o top 5 dos que fazem mais Perpentes. Antes era menor, menos Perpentes. E aqui temos 1,75. Ou Cuba, por exemplo, 2. Significa que a cada 2 caminhos do sistema autônomo em que aparece Cuba, existe um Perpente. Em Salvador, a mesma coisa. Aparece o número 6, por exemplo. A cada 6 sistemas autônomos, temos um Perpente. Esses são os países que têm mais Perpentes. No mundo do IPv6, seria México, Cuba e Bolívia. E no mundo do IPv4, seria Belize, Aruba e Paraguai. Para encerrar, então, aqui trago as conclusões. Há bastante texto. O pessoal não gosta de ler. Mas, simplesmente para resumir, a nossa análise demonstra que muitas organizações que são single-homed fazem Perpentes e essa não é uma prática adequada. Também vimos que havia um grande número de operadores que têm mais de 5 Perpentes. Então, mais uma vez, eu peço, por favor, que não façam isso porque não tem impacto no tráfego que sai no sistema autônomo quando ultrapassamos esse valor. E também vimos alguns casos extremos. Por exemplo, no mundo do IPv6, chegamos a ver 27 Perpentes consecutivos. E no mundo do IPv4, chegamos a ver 61 Perpentes consecutivos. Portanto, é importante destacar, porque vale lembrar que no algoritmo de decisão de BGP, na hora de considerar isso e a forma de enviar o tráfego, o caminho do sistema autônomo, dependendo do vendor, está em um quinto lugar. E, às vezes, há outros atributos que estão antes e vocês podem, de alguma forma, jogar um pouco com isso antes de utilizar um Perpente. Há outras formas de encarar isso que podem ter mais impacto e são formas mais saudáveis de abordar a nossa engenharia de tráfego. Isso é tudo, então. Fica aberto, caso tenham dúvidas ou perguntas. Temos espaço, temos tempo só para uma pergunta para o Alejandro. O Ricardo Patari está vindo aí. Olá, Alejandro. Bem rapidinho, quero parabenizar você pela apresentação. Foi bem interessante e bem importante também. Na verdade, não é uma pergunta, mas é um comentário vinculado. Há algo que nós já verificamos. Há um fabricante de router específico que tem interface gráfico e na configuração para poder incluir o Perpente. Às vezes, há muita confusão e existe um campo em que você tem que colocar quantas vezes você quer o Perpente. As pessoas se confundem e ali colocam como se fosse o número do sistema autônomo para o qual é necessário fazer o Perpente. E nós recebemos muitas consultas do MIT, do Departamento de Defesa, que está sequestrando essas rotas, porque apareceu o número que era esperado como a quantidade de Perpentes, que na verdade era o número do sistema autônomo. E, por exemplo, seria um, dois, três ou quatro. Então, é algo um pouco engraçado que acontece, mas que também é preocupante. Nossa, adorei esse caso. Obrigado por compartilhar. É uma questão bem importante. Quando nós colocamos o sistema autônomo, aparece algo bem importante. Eu tenho visto isso em operadores. É sempre recomendável, mas na verdade é como deve ser, utilizar o ASD1 na hora de colocar os Perpentes. Se eu vou colocar um filtro de entrada que adiciona o Perpentes, eu vou utilizar o AS do meu operador? Não, claro que não. Eu vou sempre utilizar o meu sistema autônomo. Foi ótima a apresentação. Alejandro Sonorberto Farias. E eu tenho também uma anedota bastante curiosa e eu queria perguntar para você, porque nós temos visto, do ponto de vista dos ISP single home, um fenômeno que acontece, e é que muitas vezes eles fazem o Perpente, porque alguns XP pedem que se afastem um pouco. Talvez aqueles que têm um barra 24 ou que têm poucos recursos. Como eles não podem ser menos específicos no seu trânsito, e eles estão publicando o mesmo tamanho de prefixos para um XP, em muitas ocasiões, o conteúdo vem de conteúdos do trânsito do SN, do XP, e tem a mesma abrangência pelo trânsito do XP. Então, mesmo sendo single home, eles colocam um Perpente ou dois para se afastar um pouco e receber um conteúdo mais econômico através do XP. Você acha que é uma boa recomendação ou pode haver uma prática que seja melhor? Eu vou tentar resumir, porque eu sei que temos pouco tempo. E há duas questões que eu gostaria de mencionar. Primeiro, eu gostaria de lembrar essa questão de preferência local. Vocês têm que colocar um local preference valioso para que você possa fazer uma referência a isso. E, em segundo lugar, você disse que eles estavam pedindo adicionar Perpente. Na verdade, vocês não deveriam pedir que adicione Perpente. vocês têm que dizer o seguinte, não podem pedir aos seus ISPs, aos seus fornecedores, para gerenciar os Perpentes. Vocês deveriam gerenciar. Porque se amanhã vocês tiverem uma necessidade, vocês têm que chamar, pedir que eles retirem e tal. Não, não é na verdade que os ISPs pedem. É o XP que pede, que está conectado, e que pedem para o carrier enviar um Perpente deles. Porque o SDN do carrier, por exemplo, está injetando as duas rotas para os dois lugares. E o conteúdo estará próximo desses dois pontos de SDN. Bom, eu acho que a resposta sempre seria local preference. Podemos conversar mais sobre isso com uma folha e um papel para avaliar direitinho. Mas eu acho que sempre a resposta seria local preference. Eu acho que vai por aí. Obrigada. Muito obrigada. Bom, Alexandre. Obrigada. Abertura